Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, aqui é o Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um tema, vida que segue, que vocês possam realmente estarem bem, que vocês possam realmente conseguir todos os objetivos de vocês, tá bom pessoal? Bom, o nosso tema de hoje é revelação urgente para os seus próximos sete dias, tá pessoal? Tudo que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias, vamos ver o que o universo está trazendo pra você. Opção 1, São Sebastião. Opção 2, Xangô. Pra quem já teve relacionamento pra essa pessoa, se falar de amor. Opção 3, Pai Ogum. Opção 4, Obaluaê. Se falar de amor, é pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e 4, é pra quem nunca teve relacionamento. Novo amor, nova amizade, seja o que for, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, o pessoal de Anápolis, pessoal de Rondônia, Maranhão, Manaus, Recife, Pernambuco, pessoal do Ceará, Bahia, Salvador, pessoal de Goiás, Goiânia, Roraima, Belém do Pará, Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Alcântara, Copacabana, Barra, Recreio, Maricai, Itaboraí, pessoal de São Paulo, Campinas, pessoal de Moema, pessoal de Mogi das Cruzes, pessoal de Santos, Litoral, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, tá bom, pessoal? Alô, volta redonda, aquele abraço. Vamos na primeira opção aqui, Pai Oxóssi, lembrando, se falar de amor, a primeira opção é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. O tema é revelação urgente para os próximos sete dias. É, sete dias, vamos ver, pessoal? Mentaliza aí, vamos saber qual é, qual são as revelações pra você, pros seus próximos sete dias aí, tá bom? Lembrando que é uma tiragem pra várias energias, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. WhatsApp pra consulta particular, você já sabe, é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, ok, pessoal? Pra você que escolheu a primeira opção do nosso querido São Sebastião, Pai Oxóssi, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que vem na sua vida em até sete dias, pessoal. Presta bem atenção. Eu vejo aqui, você conseguindo um objetivo que você queria muito, o objetivo que você quer muito, você vai conseguir, eu vejo sucesso e uma rápida evolução pra essa situação, tá? Eu vejo uma mudança positiva, seja lá o que for, que vai ser muito benéfica pra você, tá? Em até sete dias você vai ter algum sinal do que você quer, você vai conseguir. Eu vejo aqui um período de vitórias, onde você vai ter triunfo e vai ter grande êxito, seja no amor, na vida financeira, tá? Ou até mesmo na saúde, tá? Você que tá doente. Vejo aqui que a espiritualidade está do seu lado. Eu vejo que muitas pessoas aqui estão passando por problemas difíceis, aonde você tá com o emocional abalado, aonde você não está satisfeita com o que está acontecendo, tá? Vejo uma mudança nessa situação. Vejo aqui uma pessoa do seu passado que tem muito sentimento por você e está pensando demais em você, por quê? A vida dessa pessoa está horrível. Essa pessoa está carregando o mundo nas costas, tá? Essa pessoa não está bem e ela entende que ela tem que trazer uma mudança pra vida dela e seguir um novo caminho. Esse novo caminho quer dizer você. Você está muito no pensamento dessa pessoa. Vejo aqui no seu caminho um período de muita estabilidade, como eu acabei de falar aqui, muitas vitórias, mensagens positivas e uma harmonia, tá? Na sua área amorosa. Pra quem tá com problema emocional, problema na área amorosa aqui, vai chegar uma harmonia pra você no seu lado, tá? Amoroso. Bons momentos vão ser vividos, tá? Eu vejo aqui, se você está solteira aqui, tá? Está solteira, vem um grande amor pra sua vida, tá? Um grande amor. É uma outra pessoa. Não é a pessoa do passado, não. Vai vir boas notícias, tá? Agora, se você quer uma pessoa do passado, pode ser que seja a pessoa do passado. Independente disso. Vem um novo amor ou vem uma pessoa que tem muito apego a você já. Uma pessoa que não consegue te esquecer, pensa demais em você e tá carregando o mundo nas costas. Ou seja, então você tá entrando num período que a sorte vai mudar. Eu vejo você sendo favorecida ou favorecido, você tendo vitórias, você tendo sucesso, a espiritualidade realmente te ajudando bastante. Uma pessoa do seu passado com muito apego, pensando demais em você. E se você está solteira, não está com ninguém, solteira ou solteiro, vem um grande amor pra você aí, tá? Essa pessoa do passado, ela vai perturbar você, querendo voltar pra sua vida, tá? Querendo se reaproximar. É uma pessoa que gosta de você, tem ciúmes, e está muito, muito, muito apegado a você, a sua energia, tá? Essa pessoa, por as coisas não está dando certo pra ela lá, ela vai dar algum sinal que ela quer voltar pros seus caminhos. Veja essa pessoa tomando atitude, tá? Pra tentar vir conversar com você. E outra carta de vitória. Realmente, você vai começar a ter bastante vitória. Por que que eu falo isso? Ter muitas vitórias no seu caminho, porque a espiritualidade está dizendo que o novo ciclo começou na sua vida. é o ciclo onde você vai sim ter os triunfos merecidos, tá? Veja aqui que você passou por diversos problemas, e agora a espiritualidade resolveu levantar você. Você estava sendo preparada ou preparado pra esse momento da sua vida. Vai vir notícias boas pra você. Aqui, essa carta do cavaleiro fala que a pessoa que você gosta vai vir até você contando derrota. Contando que a vida dela não está boa, você vai saber de algumas notícias ruins dela, tá? Essa pessoa vai te procurar sim pra maioria das energias. Eu vejo aqui que você está chegando realmente num período que você vai decidir o que é melhor pra você. Por quê? Eu vejo que aquele momento de sofrimento, de tristeza, realmente acabou. A história está mudando, a sua vida está mudando, tá? Então saiba o que você vai fazer realmente agora com essa nova etapa que você vai passar. Por quê? Muitas pessoas aqui vão voltar nesse canal, vão escrever nos comentários que está dando tudo certo. Eu vejo aqui uma estabilidade total, total pra você. Eu vejo é a pessoa do passado perturbando você, voltando atrás de você e você nem aí pra essa pessoa. Como as coisas mudam, né? Essa pessoa tem muita atração por você. E é a atração, é o desejo que vai fazer ela vir atrás de você, com muito desejo, com muita vontade de estar com você. Mas aí, como eu estou falando, é você que vai decidir o que você quer. Olha como o mundo dá volta, pessoal. Mas tem muitos de vocês aqui que fizeram algum tipo de magia, orações ou rezas, né? A espiritualidade está muito presente na sua vida. Ou seja, você realmente vai ser ouvido. As suas preces serão ouvidas sim, tá? Você vai conseguir atingir o seu objetivo aí, tão sonhado. Mas não é só no amor. A espiritualidade vai mexer na sua vida por inteiro, tá? Então, realmente, em até sete dias, você já vai ter traços de melhoras. Se você não está trabalhando, vai aparecer emprego. Se você não está com a saúde tão boa, vai começar a ter melhoras. Por quê? Eu confio no meu pai Oxóssi, que é o orixá da prosperidade, orixá da saúde também. Oxóssi trabalha na saúde também, né? As ervas vêm da mata, a mata pertence ao Oxóssi. Desde já, eu agradeço a vocês por mais essa tiragem. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp está aqui na mesa, o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, tá, pessoal? Especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta. Tá bom, pessoal? É, esse é o canal Enigma do Oriente, hein? Pessoal, estão me pedindo aí, tá? Tem gente que não tem condições de pagar uma consulta. Vou fazer uma rifa. Olha que legal, preste atenção. Valor da rifa. São 10 reais a rifa, tá? Apenas 10 reais. Prêmio vai ser pro primeiro ganhador. Presta atenção, pessoal. Primeiro ganhador vai ganhar um iPhone, tá? Um iPhone 11. Rifa 10 reais. O segundo ganhador vai ganhar uma consulta completa, tá bom? Vou, à medida dos vídeos vão, vai, vai saindo eu vou dando mais explicações, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, opção 2 Pai Xangô, pessoal. Mentaliza aí, mentaliza aí, opção 2 do Pai Xangô. Recado urgente pra sua vida que vai acontecer em até 7 dias. Lembrando, se falar de amor ou está falando de alguém que você já teve relacionamento. Esse montinho é pra pessoa que já teve relacionamento, tá? Se falar na área da amorosa, ok, pessoal? Esse negócio da rifa eu vou elaborar direitinho, tá bom? Está vindo na minha mente agora, eu estou falando aqui. Quem concordar, quem achar legal, deixa nos comentários aí, ok? Uma forma do canal ajudar vocês que estão sempre aqui com a gente. Por isso que eu falo, compartilhe o canal, se inscreva, deixe o seu like, e ative o sininho. Vamos lá, pessoal. Opção 2, Pai Xangô. Lembrando a vocês, tá? Da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 2, Pai Xangô, tá? Pra quem mentalizou, Pai Xangô, quem quiser reza as orações, participar aí, deixe o seu nome aí, tá? Nos comentários, os nomes dos seus familiares, pra participar das nossas orações aí, tá, gente? É sempre bom ajudar o próximo. Então, deixe aí o seu nome aí, deixe o nome da pessoa que você gosta também, e dos seus familiares, né? Deixe o nome de quem você quiser. Peraí, vamos fazer assim. canal Enigma do Oriente. Quem tá gostando do canal aí, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. É, primeiro canal de tarô a sortear, a fazer rifa de um iPhone 11, Olha isso. Pra você ver como a gente sempre sai na frente, né, pessoal? E o sorteio vai ser ao vivo, tá, pessoal? Vou elaborar direitinho. Quem quiser a rifa, já vai chamando aí, tá? O valor vai ser 10 reais. 10 reais. Vamos pra opção 2 do nosso querido e poderoso Pai Xangô, pessoal. Mentaliza aí, vamos ver quais são as revelações, revelações para os próximos 7 dias para a sua vida. Mentaliza aí, vamos ver quais são as revelações para os próximos 7 dias para a sua vida. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos lá, pessoal? Bom, vamos lá. Pra quem escolheu a opção, preste atenção, a opção 2 do nosso querido Pai Xangô, tá bom? Bom, aqui eu posso garantir pra você que existe uma pessoa do seu passado que tem um sentimento forte por você, um sentimento verdadeiro. Essa pessoa guarda isso em silêncio, tá? Essa pessoa tem um desejo enorme por você, te admira, sente a sua falta. A pessoa, ela realmente não consegue te esquecer. tem um sentimento profundo por você. É uma pessoa que tem paixão, tem desejo e está tomando coragem de tomar algum tipo de iniciativa em relação a você. Aí você vai me responder, algumas pessoas vão responder como falaram ontem. Ah, mas eu tô três meses antes dele, então você que escolheu errado, meu amor. Eu estou dizendo a energia aqui. Se tem dez anos que você se separou, não é pra você pensar nele, você que tá pensando errado. Estou falando aqui de alguém do seu passado. Se você pensou nele, escolheu esse montinho e não é pra você, faz uma consulta com a sua energia. Eu garanto pra você que eu falo a sua vida. Isso eu garanto. Voltando aqui, essa pessoa vai tomar a iniciativa de aparecer nos seus caminhos. Ela vai aparecer assim do nada. E não demora. Pra muitas pessoas vai ser rápido isso. Eu vejo essa pessoa tendo isso como objetivo. Outra coisa que as cartas estão falando aqui. você que está querendo comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, você vai ter sucesso, tá? Você vai conseguir, você vai ter sucesso. Pra quem está desempregado também, saiu aqui, oportunidade de trabalho chegando. Eu vejo você alcançando um objetivo aí, tá? Vejo aqui que você que escolheu esse montinho vai ter que fazer uma escolha, tá? vai ter que escolher entre alguém do passado e alguém do futuro que está vindo do seu caminho. Você vai conhecer alguém ou já conhecer alguém, tá? Você decidiu realmente levar a sua vida pra frente e por isso eu vejo aqui que você vai realmente querer, tá? Querer ficar com alguém do, alguém novo ou alguém do passado. Você vai ter essa dúvida mas eu vejo você escolhendo a pessoa do futuro, tá bom, gente? A nova pessoa que está chegando na sua vida. Eu vejo aqui também que não é ilusão. Uma nova oportunidade vai vir pra você como eu acabei de falar, alguém chegando nos seus caminhos pra fazer total diferença na sua vida, tá? Você estava querendo tanto um amor e vem um relacionamento sério com você. A pessoa do passado te quer mas você vai demonstrar mais interesse pela pessoa que você vai conhecer aí ou já está acontecendo ou já conheceu, tá? Eu vejo que a energia está muito forte pra você vivenciar, fazer uma família viver um amor verdadeiro com essa pessoa nova, tá? Eu vejo total possibilidade. A tiragem não é nem pra novo amor mas saiu seu amor antigo e saiu essa nova oportunidade aqui. Porque a espiritualidade acredita que você não precisa mais sofrer por amor. Por isso estão trazendo a solução pros seus caminhos aí. Vai ser uma pessoa que vai querer ter uma oportunidade com você, tá? Eu vejo que é um reencontro de almas, tá gente? Você já vivenciou alguma coisa com essa pessoa em outras vidas. Essa pessoa chega pra você dar um ponto final no seu passado de uma vez por todas. A pessoa chega pra você ter esse na sua vida amorosa. E vejo aqui muita felicidade. Eu vejo aqui essa pessoa comemorando algum tipo de relacionamento sério com você. Eu vou até falar, pessoal. Muitas pessoas aqui vão casar de novo, vão morar juntos com essa pessoa nova aí. Energia de união é uma energia muito forte aqui, tá? É uma energia muito forte. Por quê? Essa pessoa que está chegando que você vai conhecer é uma pessoa que sofreu bastante, está se sentindo sozinha, tá? É uma pessoa que está realmente debilitada. Assim como você. Debilitado, debilitado. Vocês vão se encontrar e vai ter uma química perfeita, tá? Sendo que é aquilo que eu te falei. Você vai ter que fazer escolha, você vai ter que controlar. O seu mental vai querer uma coisa, o seu coração vai querer outra. Aí é com você. Vejo aqui que você realmente é... como eu posso te dizer? Essa escolha ou você vai se arrepender se você escolher errado? Eu vejo aqui o seguinte, você vai ter que fazer uma escolha, mas tem a possibilidade de você se arrepender se você escolher uma coisa que você já viu que não é legal. É o que o recado é muito claro pra você. Xangô está fazendo justiça, está trazendo as duas pessoas pra você. A nova e a antiga. Sendo que a antiga aqui, pela energia das cartas, você sabe que não presta. Aí depende, mas nada impede que você fique com ela. Se você quiser ficar, a escolha é sua. Mas está dizendo que a história vai se repetir aí. Seja lá o que aconteceu aí com vocês, tá? Só estou transmitindo, pessoal, o que está na carta. Lembrando que dá a sua vida a você que tem que fazer o que você achar correto. Positivo? Só estou falando o que está saindo aqui. Se você achou que não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Muita gente já conheceu essa pessoa nova aí do montinho número 2, tá? Muita gente já sabe quem é. Esse é o canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal, tá, pessoal? Quero mandar alô para o pessoal aí da França, Noruega, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Alemanha, Holanda, México, pessoal de Portugal, pessoal do Rio de Janeiro, Brasil, São Paulo. Vamos na opção 3, opção do Pai Ogum? Quem quiser participar da corrente de orações aí, coloque o seu nomezinho aí na descrição, o nome das pessoas que você gosta, tá? E venha participar. Opção 3 é do nosso querido Pai Ogum. Se falar de amor, vai falar de novo amor, tá, pessoal? Para pessoas que não tem ninguém, para as pessoas solteiras, assim como eu, salvo a opção 3, Pai Ogum, recado urgente da espiritualidade, revelações para os seus próximos sete dias. Quais são as revelações urgentes para os seus próximos sete dias? Para acalmar o seu coração aí, você que está sofrendo, você que está triste, debilitado ou debilitada, mas não perdeu a esperança de vivenciar a felicidade. Quem quer vivenciar a felicidade aí, coloque nos comentários. Quem acredita no amor, coloque nos comentários aí. Eu acredito, sempre. Na verdade, eu sou um eterno apaixonado, né? Sou pecheano, pessoal. Eu acredito ainda no amor. Vamos ver aqui a opção 3 de Pai Ogum? Mentaliza aí. Vamos ver, pessoal, vamos ver aqui. Revelações para os seus próximos sete dias. Para você que fez a sua escolha da opção 3 de Pai Ogum, o que vem na sua vida nos próximos sete dias? Pessoal, pessoas que escolheram aqui essa opção 3 de Pai Ogum são pessoas que estão tristes, são pessoas que estão se sentindo sozinhas, pessoas que estão carentes, tá? São pessoas que estão se isolando e isso não é legal. As cartas pedem para você realmente ter atenção, tá bom? Faça a sua escolha, se equilibra para você atrair as coisas boas. Por que eu falo isso? Você é uma pessoa inteligente? Você é uma pessoa que se você se equilibrar, você consegue tudo na sua vida. Você consegue o amor novo, consegue trabalho, consegue prosperidade, consegue tudo. Só que você que está vendo esse vídeo, você é movido a amor também. Quando a sua vida sentimental não está boa, as coisas tendem a desandar, né? Está muito claro isso aqui. O que eu posso falar é o seguinte, as notícias ruins que tinham para vir na sua vida, assim, para impactar você, você já soube de todas. Agora é a hora de você ter ação, se movimentar, porque eu vejo momentos aí onde você realmente vai conseguir seus objetivos, tá? Relacionado ao amor, eu vejo aqui que você tem uma amizade, que essa pessoa tem um carinho por você já. Eu vejo essa pessoa renovando a sua vida, eu vejo o equilíbrio vindo em relação a vocês. Você já sente que conhece essa pessoa de outras vidas porque realmente vocês têm uma ligação, tá? Essas conversas, esses encontros vão virar um relacionamento sério logo, logo, tá? Posso te garantir que a tranquilidade e a harmonia que essa pessoa te dá, você também retribui a ela. Com isso vai vir um equilíbrio onde você vai vivenciar o amor. Por isso, você tem que esquecer o seu passado de uma vez por todas. Pai, o Guns está dizendo aqui, esqueça o seu passado para que você possa colher os benefícios do seu futuro. Por quê? Eu vejo aqui que tem muita coisa boa nos seus caminhos aqui, tá? Eu vejo sorte, eu vejo momentos onde você dando a volta por cima, eu vejo aqui período de uma grande estabilidade, segurança afetiva ao lado dessa pessoa que você já conhece, tá, gente? Para quem não conhece essa pessoa, você vai conhecer agora, em até sete dias, tá? Só você sair dessa energia ruim que você está, essa energia de uma pessoa apagada. Você está sendo observada ou observado, eu vejo uma relação sólida com essa pessoa que eu estou fazendo a narrativa aqui para você, tá? Pode ter certeza, momentos de paixão no ar, momentos de desejo, momentos sexuais, momento positivo, uma grande oportunidade no amor vindo para você. Quem está solteira, você vai ter alguém, você vai ter um relacionamento já, tá? Essa carta diz isso. Falo para vocês aqui, momentos de colheita no seu caminho, você vai vivenciar um romance maravilhoso. Preste atenção no que as cartas estão te dizendo, esqueça o passado, esqueça o passado, tira energia negativa, se a pessoa se a pessoa te sacaneou, se fizeram maldade, esqueça que o que você tem para colher é bem melhor que o seu passado e todo mundo que te feriu no passado vai vir nas suas mãos aí, ó. É, pai Ogum não brinca, tá pessoal? Lembrando a vocês, é uma tiragem para várias energias. Se por um acaso não combinar com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Obrigado a você que está deixando o seu like, que está ativando o sininho, que está se inscrevendo no canal, gratidão. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, em especialidade na área amorosa, vários relatos aí gravados, tá? De clientes que conseguiram seus objetivos. muito obrigado a vocês, tá? Por estarem aqui em nosso canal. E quem quiser orações, coloque o nome nos comentários aí. Pessoal, quem gostou da ideia da rifa, no valor de 10 reais, tá? Com a premiação de uma consulta e um iPhone 11, deixe nos comentários aí. Se chegar a 100 comentários, eu realmente vou fazer, tá? Coloque os comentários, aí bote. Headtag Enigma do Oriente Sorteio. Bota aí, Headtag Enigma do Oriente Sorteio. Tá bom? Vamos na opção 4, opção de Obalu Aê, pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Revelação urgente para os próximos sete dias. Qual é a revelação urgente para os próximos sete dias, pessoal? Mentaliza aí. Mentaliza aí. Me perguntaram ontem quem vai ser campeão paulista no futebol, olha isso. Vai ser o Palmeiras, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Rio de Janeiro vai ser o Flamengo. 3x1. Vamos lá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 4, Obalu Aê. Quais são as revelações para os próximos sete dias? Quais serão as revelações para os próximos sete dias? para quem escolheu a opção 4, lembrando que a opção 4 é para a pessoa que nunca teve nada como essa pessoinha que você está trazendo aqui para a mesa de jogo, né, pessoal? Esse é o canal da Coruja, Enigma do Oriente. Eita, vim duas cartas aqui. Vamos lá, para você que escolheu a opção 4, a opção do Sr. Obalu Aê. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 4, preste atenção aqui. Você é uma pessoa que pode ter várias opções. Você é uma pessoa que atrai, sim, tá? Mas você vai se envolver com uma única pessoa que você realmente já conhece ou vai conhecer. Para muitos, essa pessoa pode ser casada, tá? Por isso, essa pessoa vai fazer uma escolha. Para quem sabe que essa pessoa não é casada, ela saiu de um relacionamento agora. Ela vai estar solteira e você vai estar solteira. A questão é a seguinte, se você está solteira, você vai ter um relacionamento com essa pessoa aqui que você tanto quer. isso é garantido. Veja essa pessoa destravando a situação, se envolvendo com você. É uma pessoa orgulhosa, ciumenta, porém, é uma pessoa que quando gosta, quando quer uma coisa, ela vai até o fim, tá, gente? Essa pessoa aqui, eu falo, vocês vão ter momentos juntos, ótimo momento juntos num relacionamento. Relacionamento que ele vai te trazer uma estabilidade, uma segurança, o relacionamento vai ser tão sério como você nunca imaginou. Não é ilusão sua, você vai ser feliz no amor com essa pessoa. Veja essa pessoa tomando atitude, tá, tendo início com muita clareza, tendo uma visão real de toda essa situação. Quando essa pessoa resolve tomar uma atitude, ela toma com certeza. E você vai ter essa pessoa na sua vida, tá, eu vejo ela determinada e vejo você tendo vitórias ao lado dessa pessoa. Notícias chegarão até você, tá, eu garanto pra você que você vai receber mensagem dessa pessoa, vocês vão ter um equilíbrio, tudo de ruim, tá, que está acontecendo na vida dessa pessoa vai levar ela a uma separação, tá. Ah, igual ela já se separou, perfeito, então, se ela já se separou, essa pessoa realmente vai vir mais rápido pra você. Se ela não se separou ainda, ela vai se separar já já também, tá pertinho. E vejo você muito apaixonada e vivenciando um relacionamento muito bom com essa pessoa. É uma relação com muito desejo, com muita vontade, é um envolvimento muito intenso, né, gente? Essa pessoa vai vir te ofertando o amor dela, vai vir se comunicando com você e vocês viverão momentos mágicos. Aqui, a carta do mago fala de início, né, pessoal? Início de relacionamento. Não tem nem muito o que falar pra vocês que escolheram essa opção, mas em até sete dias a pessoa vai destravar com você aí, vai ter um envolvimento aí, tá? Que gostoso, né, pessoal? Gostaram da tiragem de hoje? Deixe o seu nome aí pra corrente de orações aí, quem quiser a rifa, coloque nos comentários, hashtag, sorteio enigmas do oriente, tá? E é isso, pessoal. Deixe o seu like, ative o sininho e até a próxima. Um beijo pra todos.